Eu gostaria apenas de resumir algumas conquistas que eu acho muito importantes. A primeira, oito grandes hospitais. Quando eu assumi, havia dois hospitais regionais só no Maranhão, um em Coratá e um em Presidente Dutra. Além desses dois, nós temos mais oito agora. Abrimos Imperatriz, Santo Inês, Bacabal, Caxias, Pinheiro, Balsa, Chapadinha e um hospital de traumatologia e ortopedia em São Luís. Então, o que eram dois, nós transformamos em dez, multiplicamos por cinco. Viaturas policiais, mais de mil. Conseguimos reduzir a criminalidade na ilha de São Luís pela metade em relação ao período anterior, do governo anterior. Do mesmo modo, em relação à penitenciária de Pedrinhas, você lembra o caos que era, conseguimos também encontrar um ponto de equilíbrio, uma gestão séria, decente, e conseguiu eliminar a barbárie que havia dentro do sistema penitenciário, envergonhando o Estado perante o Brasil e o mundo. Na educação, todos acompanharam o nosso maior esforço, o programa Escola Digna, infraestrutura educacional. São centenas de escolas, mais de 800 escolas, que foram reformadas, reconstruídas, construídas, escolas em todas as comunidades, não só nas grandes cidades, mas também nos pequenos povoados, onde nós plantamos sementes de esperança, sementes de igualdade de chances, igualdade de oportunidades, também em formação de mais de 50 mil professores, o maior salário de professor do Brasil, hoje é pago no Maranhão, e estamos melhorando a qualidade da educação, porque isso significa oportunidades de trabalho. Porque quando nós abrimos um concurso público, muitas vezes os maranhenses não conseguem concorrer, porque a educação do nosso Estado foi abandonada durante muito tempo. Às vezes uma empresa se instala e procura pessoas que tenham um determinado curso, e antes não havia cursos profissionalizantes para a juventude, apenas nos institutos federais. Nós criamos os institutos estaduais, os IEMAS, hoje são 26. Então nós poderíamos falar, de além de saúde, segurança, de educação, de tantos outros programas de geração de emprego e renda, há exemplos dos investimentos no Porto do Itaqui, investimento forte na agricultura familiar, mais de 9 mil famílias recebendo fomento, centenas de famílias beneficiadas por editais, por entrega de semente, para que elas pudessem produzir no campo, que é onde nasce toda a riqueza do nosso Estado, como nós sabemos. Mas tem dois programas que eu gostaria de mencionar para vocês nessa síntese muito bem resumida, uma síntese bem estreita da quantidade imensa de coisas que nós fizemos. Um é o programa Travessi, para pessoas com deficiência. levamos já para todas as regiões, estamos ampliando agora, começamos na região metropolitana de São Luís, levando cidadania a pessoas que não conseguiam, às vezes, sair de casa, porque não tinham dinheiro, porque não conseguiam pegar ônibus, porque não tinham carro. E hoje a pessoa telefona, e estamos fazendo isso em todas as regiões do nosso Estado. Começamos em São Luís, levamos para a região Tocantina, e agora estamos levando para mais oito regiões do nosso Estado. A pessoa telefona e uma van vai buscar, vai buscar a pessoa com deficiência, o cadeirante. Isso significa, minha gente, cuidar de quem nunca foi visto, cuidar daqueles condenados à invisibilidade anteriormente. E o outro feito, que eu tenho muito orgulho, que eu gostaria de destacar, foi abrir mão de privilégios, porque quem exerce o governo tem que dar exemplo. Havia uma casa de veraneio, que era usada em governos anteriores para banquete, para festa, festa com dinheiro público. E nós pegamos essa casa, que há décadas era usada pelo governador e pela sua família, e hoje o que era de poucos, virou um direito de todos. Casa Minar, uma casa dedicada às crianças com problemas de neurodesenvolvimento. As suítes antigamente reservadas apenas aos governantes e seus amigos, hoje são reservadas para as mães, que vêm de várias cidades cuidar dos seus filhos, com decência, com dignidade, e com qualidade, com respeito. Então, são sinais que eu gostaria de dividir com vocês, porque nesse começo de campanha, muita gente está dizendo assim, ah, não, votar não adianta, é tudo igual. Não é, minha gente. Vocês estão vendo a situação do Brasil. O Brasil, do tempo de Lula, era um. O Brasil, hoje, com Michel Temer no poder, é outra coisa. Então, de fato, faz muita diferença. A política é fundamental. E eu posso dizer também isso no plano estadual, por isso, nós temos que ter sempre esperança, otimismo, alegria, para conseguir fazer coisas boas. E eu trouxe aqui para apresentar para vocês o nosso programa de governo. Nosso programa de governo está aqui porque a palavra empenhada é uma coisa muito importante. A palavra empenhada é uma coisa muito importante. Aqui está a minha palavra. O site G1, que é um site nacional das organizações Globo, confirmou que o nosso governo é aquele que mais cumpriu o seu programa de governo. Aquele programa de 2014. Nós cumprimos quase 100%, 95%. Significaria que de 0 a 10 nós tiramos 9,5%. Ficamos em primeiro lugar, significando, portanto, que nós levamos a sério o programa de governo. Nós temos um programa. Queria convidar todos os internautas a acompanharem essas propostas, porque aqui está escrito o que nós vamos fazer de 2019 até 2022. São novos compromissos. Compromissos que significam novos caminhos que nós vamos adotar para fazer o segundo governo ainda melhor do que o primeiro. Porque, graças a Deus, tenho certeza, a crise econômica vai passar, a crise política vai passar. E essas intempéries, esses mares bravios, esses mares difíceis que nós pegamos agora nesse primeiro mandato, vão se transformar num ambiente mais amigável, para que a gente possa fazer ainda mais, fazer ainda melhor no segundo mandato. E eu quero destacar que o nosso programa de governo está no nosso site. Você pode ir lá, consultar, são 65 compromissos, consultar agora na campanha e consultar depois. Porque é a forma que vocês têm de me cobrar depois. E me cobrar por aquilo que eu me comprometi. O nosso programa de governo de 2014 foi a minha pauta de trabalho. Eu tinha sobre a minha mesa. Tinha e tenho. Todos os dias. Porque todos os dias eu cobrava da minha equipe para a gente avançar naquilo que nós nos comprometemos. E foi assim. Vai continuar sendo assim. Nesse novo programa nós tratamos de temas importantes como empreendedorismo, trabalho e renda para a juventude. Estamos fazendo uma experiência muito boa no Centro Histórico de São Luís, Casarão Tech, Renato Arte, incubando e acelerando 14 startups e empresas que são importantes. Coloquei metas sobre isso, sobre o apoio e empreendedorismo juvenil, como nós vamos contratar empresas, inclusive as empresas júniores que são das universidades, para que os jovens possam prestar assessoria técnica ao setor de comércio e serviços, ajudando, portanto, que esse setor também se dinamize. Colocamos as metas atinentes à agricultura familiar, Porto do Itaqui, um bilhão de investimentos, um bilhão de reais de investimentos públicos e privados. E, claro, tratei desses programas que estão em curso na segurança a nossa nova meta. Além das viaturas, os policiais que vamos continuar chamando, é o vídeo monitoramento, ampliar o vídeo monitoramento para as grandes cidades do nosso estado, tecnologia para melhorar a segurança pública, na saúde, as policlínicas, isso é uma novidade importante, policlínica para consulta, inclusive com pediatria, policlínicas regionais. Nós cuidamos no primeiro mandato dos hospitais regionais, agora as policlínicas regionais, com especialidades para as pessoas poderem fazer consulta e com isso conseguir destravar essa situação que às vezes afoga os municípios, os prefeitos afogados, com muita dificuldade. Então nós vamos fazer as policlínicas regionais com transporte. A pessoa da cidade vizinha vai ter o transporte para poder ir na policlínica fazer a sua consulta no especialista. E eu posso me comprometer com vocês, com as policlínicas regionais, porque nós abrimos oito grandes hospitais macro-regionais e regionais no nosso mandato. E, finalmente, o programa Escola Digna, novas metas, metas ousadas. Hoje nós temos 49 escolas de tempo integral. Nossa nova meta, 150 escolas de tempo integral. Esse é o patamar que o Maranhão merece. Outros estados já chegaram aí. Infelizmente, nós começamos depois, começamos só no nosso governo. Mas nós estamos nos comprometendo em multiplicar por três a quantidade de escolas de tempo integral. Nós fizemos nesse período agora, de dois anos e meio, 49. Então, nós vamos chegar em 150 nesse segundo mandato, porque significa mais oportunidades para os meninos e meninas que desejarem poderem ter, além do ensino em sala de aula, laboratório, robótica, complemento, reforço escolar, como nós fazemos nessas escolas de tempo integral que nós estamos vendo hoje nos IEMAS, com os meninos ganhando prêmio no mundo todo. Nunca havia anteriormente ouvido falar de meninos e meninas em escola pública no Maranhão disputando a Olimpíada de Matemática, de Robótica no mundo inteiro, em outros estados do Brasil e recebendo premiação. Recebendo prêmios, recentemente eu recebi um grupo que foi nos representar em uma Olimpíada de Matemática na Tailândia, uma Olimpíada com países asiáticos, vários países do mundo, somente cinco estados brasileiros presentes. Tinha lá a equipe do Maranhão mostrando o valor da juventude de escola pública que hoje tem oportunidade de poder ter uma educação de mais qualidade. Então, não são palavras soltas ao vento, são compromissos de vida que eu divido com vocês nessa noite e eu queria, portanto, transmitir a vocês essa mensagem de esperança, mensagem de esperança para que vocês possam compartilhar conosco esse momento. E eu estou à disposição para que a gente possa dialogar, dialogar sobre novos compromissos, sobre isso, tirar dúvida de vocês sobre tudo isso que nós estamos falando. E aqui eu recebi aqui do Velber Collins algumas mensagens aqui, eu vou ler, vou fazer referência. O Velber Collins perguntando como a política pode ser usada para integrar as regiões do Estado. Eu poderia mencionar entre várias medidas, Velber, as estradas que nós estamos fazendo. Vamos concluir, entregar agora a estrada de Barra do Corda à Doca Bezerra. Também estamos integrando duas regiões importantes no Maranhão. Também estamos fazendo Barreirinhas Paulino Neves, também já em fase avançada, integrando os lençóis ao delta do Parnaíba. Fizemos a 034 Buriti Brava até Caxias. Então, são medidas que nós vamos integrando as regiões, fazendo com que haja acesso e com isso haja circulação de mercadorias e riquezas. A Ariane Vieira me pergunta sobre um caso, uma tragédia que aconteceu, num caso realmente muito triste, de uma enfermeira que atropelou alguns cachorros aqui no nosso estado. Todas as providências previstas em lei foram tomadas, tanto pela Secretaria do Meio Ambiente quanto pela Polícia e o caso segue nos termos da lei. É claro que o nosso governo tem um compromisso com a legalidade, todos vocês sabem, Ariane, e nós estamos aplicando as sanções, as punições que a lei prevê para que ela possa, claro, nos termos daquilo que a Constituição assegura com a defesa dela, o processo, ela possa se manifestar, mas ela já recebeu e está recebendo as punições que as leis prevêem, sobretudo a lei 9.605 de 98, que é uma lei federal que trata dos chamados crimes ambientais. Perila Moreira, que não sabe o que está sendo feito, diz que um amigo não sabe o que está sendo feito pelos interiores. Fala um pouco de projetos para lembrar só os destaques. Perila, realmente é muita coisa, eu já mencionei os hospitais regionais só nessa semana atual e na semana passada. Nós inauguramos 13 escolas, 13, não foi em um ano, não, foi em duas semanas em várias regiões do nosso estado, já mencionei as estradas, podia falar dos vivas, só tinha viva praticamente em São Luís e nós interiorizamos, levamos, são 51 vivas quando assumiram, seis, agora são 51 restaurante popular só tinha em São Luís, eram cinco restaurantes, seis restaurantes, nós ampliamos em São Luís, fortalecemos em São Luís e hoje são 25, levamos para as regiões do nosso estado restaurantes populares, exatamente como você mencionou, Perila. Ednelson, Aguiar, estava na repousa, foi show, obrigado, viu, Ednelson, pela tua presença, pela presença da tua família, vamos firme sempre. Rafael, o que fazer para diminuir o índice de desemprego, ele pergunta. é, como eu mencionei aqui, nós temos uma ambiência nacional, ou seja, é preciso que a economia brasileira volte a crescer, nós estamos fazendo a nossa parte aqui no nosso estado, por exemplo, pagar os servidores em dia, porque os estados que não pagam os servidores em dia, quebram o comércio e os serviços, quebram todo mundo, então nós fizemos um esforço grande, gigantesco, estados grandes não conseguem pagar a fone em dia, nós pagamos, porque isso significa geração de empregos, nós apoiamos as micro e pequenas empresas, que geram muito trabalho, nós diminuímos impostos, e está no nosso programa, vamos diminuir mais ainda, para as micro e pequenas empresas, aquelas que optam pelo simples, que são praticamente, todas as empresas, mais de 95% das empresas do Maranhão, em 2015, tiveram benefício tributário, porque isso significa geração de empregos também, investimento na educação, geração de empregos, concursos públicos, há um grande jornal, em nível nacional, chamado Folha Dirigida, que é dedicado a concursos públicos, que chamou o Maranhão de o paraíso dos concursos públicos, porque no ano passado, nós fomos o Estado brasileiro que mais fez concurso, isso significa também, oportunidade de trabalho, e a luta por novos investimentos, como eu mencionei, agora, somente no Porto do Itaqui, nós já temos garantido, um bilhão de reais de investimento, isso significa que, os 14 mil empregos, que são gerados no Porto do Itaqui, vão se ampliar ainda mais, e nós temos também investimentos importantes em outras regiões, quero destacar a ampliação da fábrica da Suzano, a retomada da usina de pelotização da Vale, o grande investimento em agricultura no nosso Estado, tudo isso tem feito com que o Maranhão se destaque nisso, é importante dividir com todo mundo, em 2018, o nosso Estado tem saldo positivo de geração de empregos, é um dos poucos Estados que se situam nesse patamar, e nós vamos continuar trabalhando nessa direção. Anitta Ferreira, melhor educação que o Maranhão já teve, obrigado Anitta, é muito importante que a gente continue esse caminho, porque a educação realmente liberta, significa igualdade de chances, e por isso é nosso investimento, eu sou professor há mais de 25 anos, e sei, todos nós sabemos, é o que nós queremos para os nossos filhos, e como governante é o que eu quero para todos os filhos do Maranhão. Alessandro Cardoso, recebeu carteira de motorista pelo CNH Jovem, gratuita, obrigado pela lembrança, porque é muita coisa, e eu não mencionei esse programa também, um programa bom para a juventude, dando carteira de motorista de graça, vamos continuar com esse programa, que ele é muito bom, começamos em 2015. Alessandra Pajama, pela primeira vez no Maranhão, vemos políticas públicas para pessoas com deficiência, isso mesmo, travessia, tivemos um programa muito bom, que você conhece Alessandra, que é o Inclusive Praia, o direito das pessoas com deficiência ir à praia, se divertir, ter direito ao lazer, nós em parceria com uma entidade, uma organização não governamental desse projeto, conseguimos garantir isso. Galdino, Gusmão, vamos continuar desenvolvendo o Maranhão de forma sustentável, isso mesmo, quero destacar o programa Maranhão Verde, os novos parques que nós estamos criando, criamos um parque importante na cidade de Balsa, estamos concluindo em Codó, estamos fazendo o Parque do Rangedor, que é um sonho, na região metropolitana, fizemos 80% do Itapiracó, integrando o meio ambiente, a conservação do meio ambiente, com as atividades de lazer das pessoas, de convivência comunitária, nós temos investimentos como esse, em várias regiões do Estado, que são importantes, a exemplo da Beira Rio, de Imperatriz também. Francisco Souza, saneamento, temos feito um esforço grande, Francisco, em água, nós já inauguramos dezenas de poços, temos dezenas de sistemas, de abastecimento da água, em curso agora, sendo executados nas cidades, concluímos o Ita Luiz, a ampliação do Ita Luiz, isso se refletiu em mais água, em São Luiz, vamos continuar ampliando, para que de fato, a gente ponha fim ao racionamento, que existe há mais de 10 anos, esse é um investimento importante, eu gostaria de destacar também, o investimento que fizemos, na Lagoa da Jansen, três piscinas olímpicas, de esgoto por dia, era o que havia dentro da Lagoa da Jansen, três piscinas olímpicas, de esgoto por dia, jogado in natura, dentro da Lagoa da Jansen, nós tiramos isso, eliminamos, mais de 100 pontos de esgoto, in natura, e a Lagoa agora, vai retomar progressivamente, a sua vida, além do saneamento das praias, como vocês sabem, que nós pegamos as praias, todas poluídas, o tempo inteiro, no caso de São Luiz, e estamos fazendo esse investimento, Carlos Santos, parcerias com os chineses em Bacabeira, está andando, é claro que a China é um grande país, eles têm investimentos hoje na ilha, tem também esse compromisso conosco, em relação a Bacabeira, e nós estamos muito confiantes, agora, como você sabe, Carlos, já houve tempo, em que as pessoas anunciavam investimento, antes da hora, faziam promessas eleitoreiras, enganavam todo mundo, isso eu não faço, eu só anunciio investimento, quando está garantido, então nós estamos conversando com os chineses, ele já tem escritório aberto aqui, e eu tenho certeza que vai dar certo, se Deus quiser, lutando com isso, porque é importante para o desenvolvimento do nosso Estado. A Dilson Vieira, quais são as propostas da segurança? Falei um pouco, polícia militar, além das viaturas, que nós vamos continuar adquirindo, armamentos, que nós adquirimos, promoções, respeito aos policiais, nós fizemos quase 9 mil promoções, gente que esperava 20 anos para ser promovido, 25 anos para ser promovido, um desrespeito, nós acabamos com isso, com esse represamento, com a politicagem, e nós estamos promovendo os policiais nos termos da lei, vamos continuar chamando novos policiais, nomeamos agora 1.200, 1.214, tem cadastro de reserva, vamos continuar chamando progressivamente, na polícia civil a mesma coisa, além desse trabalho, desse trabalho, eu gostaria de destacar que hoje a polícia civil tem uma sede que não tinha, criamos a superintendência de homicídios, o departamento de combate ao feminicídio, que é muito importante nesse momento, de muito protagonismo das mulheres, na denúncia contra as barbaridades, violência contra a mulher, e nós equipamos a polícia civil nessa área, também a polícia militar com a patrulha Maria da Penha, equipamos a polícia civil, e vamos fazer aquela integração que eu mencionei há pouco, mediante o vídeo monitoramento. Isabela Menezes, como seria o Estado no mercado internacional de alimentos? Esse é o nosso principal esforço, porque nós praticamos hoje, nas nossas relações comerciais, basicamente a exportação de commodities, nós precisamos agregar valor a esses produtos, nós investimos fortemente nas principais cadeias produtivas do Estado, exatamente visando a esse salto de qualidade, fazer com que o caju possa virar, o doce possa virar a cajuína, fazer com que a caftanha natura vire a caftanha de caju, fazer com que o mel possa ser processado e certificado, e nós estamos avançando, isso com o açaí também, com o leite derivados, couro, na cidade de Ribeirãozinho, fizemos um trabalho gigantesco, no caso de alimentos, nós fizemos a preparação do Porto do Itaqui, nós já fizemos a preparação para que receba contêineres refrigerados, para que com isso a gente possa exportar carnes refrigeradas, estamos atuando agora na captação dos mercados, aqueles que se interessarão de comprar carne, dos nossos produtores. O Alisson Lúcio, soldados da PM, serão chamados, sim, serão chamados, como eu já afirmei várias vezes, essa é a prática do nosso governo, desde 2015 eu nomeio policiais, e nós vamos continuar, todos os anos vamos nomear policiais, porque o nosso Estado precisa, e foi por isso que quando o Alisson, nós tomamos posse, se assaltavam mais de 50 bancos, por ano aqui no Maranhão, e nós reduzimos isso a menos de 10, pela presença da polícia, e nós vamos continuar investindo nessa direção. Edinaldo Martins me pergunta sobre aumento de impostos. Edinaldo, o que nós fizemos, foi uma política equilibrada, em que alguns impostos foram revistos, alguns foram revistos, para o reajuste de alíquota, para cima, outros para baixo, ou seja, nós fizemos uma política tributária justa, já mencionei aqui, nós reduzimos os tributos, para micro e pequenas empresas, reduzimos os tributos, para a produção de grãos, porque é importante para a economia do Maranhão, reduzimos para o setor de atacadistas, porque gera empregos, reduzimos para os donos de moto, antes para emplacar uma moto, se gastava quase 200 reais, nós reduzimos para 50 reais, com o programa moto legal, a parte do Estado, que eu falo, IPVA e licenciamento, era 150, 160 reais, nós reduzimos para 50, então, é claro, que quem não gosta do governo, só fala, de uma outra situação, em que houve um reajuste nacional, de tributos, mas nós também diminuímos, muitos tributos, que são importantes, para a população, e nós não aumentamos a carga tributária, para as pessoas, que mais precisam. Silvanei de Santos, a comunidade da ilha de Curupu, agradece pela escola digna, a ilha de Curupu, vocês sabem, é uma ilha, em grande parte privada, é pertencente, a uma família muito poderosa, no nosso Estado, aquela que se acha, a mais poderosa, e a escola lá, era de madeira, de tábua, não tinha uma escola decente, então, eles não fizeram, a gente está fazendo, uma escola digna, lá na ilha de Curupu, que pertence, ao município da Raposa. Eu queria também, responder ao Diego, ele pergunta, sobre o Cantainha de Itapecuru, uma ponte, 40 quilômetros de asfalto, essa é uma das estradas, que nós estamos programando, para o segundo mandato, nós começamos agora, Altamira, Santa Luzia, estamos começando também, roubando Santos, Barreirinhas, são estradas esperadas, há muito tempo, e nós temos estradas, em diferentes fases, nós temos aquelas, que estão quase sendo concluídas, nós temos aquelas, que nós estamos começando, aquelas que estão, em processo de conclusão, e com certeza, nós vamos chegar, nessa importante estrada. O João Lobo, Abreu Júnior, pergunta, ação, nossas ações, para termos praia sem poluição, João, nós fizemos o trabalho, na Lagoa da Jânce, como eu mencionei, e nós, estamos despoluindo os rios, você sabe, que tem três rios, que chegam diretamente, na praia, que é o Rio Calhau, nós já começamos, as obras lá, o Rio Claro, também já está, em fase final, e o Rio Pimenta, então, esses três rios, estão sendo saneados, para que com isso, a gente tire, o esgoto in natura, que chegue, por esses rios, além das estações, de tratamento de esgoto, todo esse trabalho, que a gente está fazendo. Então, pessoal, deixa eu ver, se ainda tem mais, alguma, pergunta aqui, Alexandra Barrada, esporte, estruturas, incentivo, esse é um tema, muito importante, nós temos, muita ligação, com a área do esporte, porque, significa, em primeiro lugar, oportunidades, também, de trabalho, economia do esporte, economia da cultura, são muito importantes, nós, apoiamos, o campeonato maranhense, de futebol, que não tinha apoio, do governo, apoiamos, os clubes profissionais, e todos eles reconhecem, daí os bons resultados, vimos agora, o Sampaio Corrêa, campeão da Copa do Nordeste, vimos outros times maranhenses, conseguindo acesso, nós tivemos bons resultados, do Moto, do Imperatriz, enfim, outros times do Maranhão, obtendo sucesso, porque, no campeonato maranhense, a gente apoia, os times de futebol, no esporte, educacional, destaco, jogos escolares, os gêmeos, começaram agora, nós estamos fazendo, ano a ano, os maiores jogos escolares, da história do nosso estado, antes os gêmeos, quando eu era, eu joguei os gêmeos, lutei judô, e ganhei medalha do judô, e no xadrez, claro que já faz um tempinho, lá nos anos 70, e quando, eu, desse período, e até outro dia, os gêmeos, era uma coisa de poucos, nós levamos para mais de 100 cidades, e antes, esses meninos, vinham do interior do estado, para cá, e não tinham nem o que comer, se o prefeito, claro, ajudava e pagava, mas o governo do estado, não entrava com a alimentação adequada, nós mudamos isso, fazemos, garantimos o apoio, para os jogos escolares, no esporte comunitário, vários campos e quadras, tem o nosso apoio, não só na ilha de São Luís, como no estado inteiro, é uma demanda permanente, dos prefeitos, de apoio, a construção de estradas, de quadras, eu amanhã, vou estar na região Tocantina, estarei visitando, a cidade de Imperatriz, de Senador La Roca, e de João Lisboa, e nós temos, na cidade de João Lisboa, uma obra muito importante, um centro esportivo, assim como, da cidade de Amarante, também, que é vizinho, próximo à cidade de João Lisboa, então, a gente também tem, um compromisso com isso, e eu conheci, com esse tema do esporte, além das ações, da lei de incentivo, atletas são apoiados, eventos esportivos são apoiados, mencionei ainda há pouco, o projeto, inclusive, Praia, que também é um projeto esportivo, também, apoiamos o esporte das pessoas, chamado para de esporto, para as pessoas com deficiência, também, então, a gente tem uma política, assim, muito sólida, muito consistente, porque nós acreditamos que é a geração de emprego, renda, e é a geração de, significa também, espaços de lazer, de convivência, de alegria, então, também é um tema que está nos preocupando, pessoal, eu acho que já estamos, a gente já falou aqui um pouquinho, de praticamente tudo, esse momento é muito importante, de prestação de contas, também, de vocês darem sugestões, para a gente, ideias, para a gente ir aperfeiçoando, o nosso programa de governo, eu queria também deixar uma mensagem muito especial para o povo da cultura, que assim como o esporte, é uma área que tem também a nossa atenção permanente, o ano inteiro, não só nos eventos, nós fizemos um belíssimo carnaval, festas juninas, excepcionais, com mais de 500 grupos participando, grupos culturais, no nosso estado, mas a gente não faz cultura só no carnaval e no São João, a gente ajuda os municípios, o ano inteiro, nos aniversários das cidades, que são momentos culturais importantes para esses municípios, ajudamos, claro, desses eventos grandes, como carnaval e São João, temos o programa Mais Cultura, que faz shows, atividades, eventos, o ano inteiro, em vários espaços, a fim de garantir a presença dos nossos artistas, temos o Museu do Reggae, o Reggae era discriminado, o Reggae era discriminado no nosso estado, hoje tem um lugar de honra, o Museu do Reggae na Praia Grande, do lado a Praça do Reggae, com a Quinta do Reggae, então a gente tem também essa visão ampla, que a cultura tem que ser para todos, não pode ser de panelinha, não pode ser de grupinho, de amigos, apenas, tem que ser de todos aqueles que são fazedores de cultura, lançamos o primeiro edital dos mestres da cultura popular, momento muito emocionante, grandes ícones da nossa cultura, da nossa arte, e que eram esquecidos, valorizados, com apoio financeiro, para transmitirem a sua experiência para outras gerações, então a gente pode hoje, eu posso hoje me dirigir a todos vocês, no início dessa campanha, de mãos limpas, em primeiro lugar, 100% ficha limpa, não responda a nenhum processo, nada, inquérito, nada, vez por outra inventa um factório, uma coisinha, inventa, bota no jornal, mas não é verdade, eu sou 100% ficha limpa, continuo assim, e vou continuar assim, porque faço um governo decente, um governo honrado, apliquei o dinheiro público com seriedade, com compromisso, e foi por isso que a gente conseguiu vencer essa crise, crise que derrubou muita gente, muita gente boa, governantes bons, experimentados, mas tiveram muita dificuldade, essa crise trágica que varreu o Brasil nesses últimos anos, e além das mãos limpas e da ficha limpa, eu tenho um coração limpo, para dividir com vocês um coração de bons sentimentos, o meu sentimento é esse, de comparecer a mais essa campanha eleitoral, com muita alegria acima de tudo, porque eu gosto muito do que faço, faço por opção, eu era juiz federal, fiz concurso público, teria hoje quase 25 anos, 23 anos de carreira, e poderia ficar mais 20, mais 30, com uma excelente carreira, gostava muito do que fazia, mas escolhi ser político, e eu gosto realmente, quando eu vejo o povo agora mobilizado, lá na Raposa, eu me emociono muito, mesmo eu já tendo feito milhares de caminhadas, milhares de discursos, mas para mim é sempre como se fosse a primeira vez, porque cada abraço, cada sorriso, cada pessoa que eu cumprimento, cada palavra de incentivo, para mim, é precioso, é uma coisa preciosa, é um presente que Deus me deu, e que eu guardo do meu coração, eu não tenho vaidade de poder, de riqueza, mas eu tenho muito orgulho, de ser um servidor público sério, honrado, honesto, que é o que eu fui a vida inteira, desde 1989, quando o meu primeiro emprego, foi como servidor público, concursado, e continua assim, sendo servidor público, levo muito a sério, tive a oportunidade, de servir nos três poderes do Estado, como no Judiciário, no Legislativo, no Executivo, e graças a Deus, até aqui, tem sido, muito bom, tem sido muito estimulante, muito alegre, e eu peço a você a oportunidade, a chance, de continuar esse trabalho, não é um trabalho perfeito, perfeição, não é um atributo humano, eu sei que, tem falhas, tem erros, tem coisas que faltaram, e é exatamente por isso, que eu sou candidato à reeleição, para que a gente possa corrigir, aprimorar, fazer ainda mais, fazer ainda melhor, é evidente que, sublinhar aquilo que a gente fez, que é muita coisa, realmente, muitas ações, como eu exemplifiquei, como o site G1, confirmou, mas, nós sabemos que o trabalho, precisa continuar, o trabalho tem que continuar, as mudanças, tem que seguir em frente, porque, nosso Estado, não pode retroceder, retroceder, para um passado de poucos, de panelinha, de duas ou três famílias, se achando proprietárias, do déficit, de sete milhões de pessoas, a gente tem que continuar avançando, ganhando cada vez mais, respeito do Brasil, que hoje, realmente, nós, estamos progressivamente, sendo vistos, como bons exemplos, e esse patrimônio, não é meu, esse patrimônio é nosso, esse patrimônio, é de todos nós, então, eu peço a ajuda de vocês, todos que estão me acompanhando, todos que vão assistir, depois, esse momento, primeiro dia de campanha, minha gente, quero deixar com vocês, essa mensagem, mensagem de esperança, fé, otimismo, alegria, pedir o voto de vocês, meia a cinco, pedir o voto para os nossos senadores, o Everton e a Lisiane, e pedir que vocês nos ajudem na campanha, que seja a nossa voz, que estejam presentes conosco, que nos ajudem, levando o nosso programa, divulgando as nossas, mensagens nas redes sociais, participando, quando eu visitar as cidades, nesse momento, em que eu sou governador, e candidato à reeleição, é uma agenda, sempre muito apertada, mas, eu vou visitar, muitas cidades, e aí, convido todos vocês, a nos encontrarmos, porque sempre, é uma imensa alegria, e eu vou, também, aqui pelo Facebook, permanentemente, atualizando vocês, pelas redes sociais, de modo geral, atualizando vocês, sobre mais uma campanha, 65, mais uma campanha, da dignidade, da vitória, da decência, uma campanha, abençoada por Deus, uma campanha feita, pelo povo do Maranhão, então, como o nosso slogan diz, o trabalho continua, as mudanças seguem em frente, 65, um abraço a vocês.